o bairro da polícia e tem que pular e pular mano aí mais nada aqui dali ó eita vai arrumar um jeito tá gravando o primeiro a pular aí vai ser o Jardel tudo de ruim e ele pega essa carnal berirra fazer uma coisa que você já tá aí eu vou me sujar para vocês né vamos pular também vai lançar o celular cara não quero derrubar aí dentro ó eu boto aqui na figura não tô com medo bota aqui ó tá dor de cair o cara cair aí perdeu o celular mano vai que qual é teu plano aí Daniela vai vai e o carlinho com o celular para você aí para derrubar ia bem fácil mas eu prefiro passar lá por dentro da água que é o risco de perdoar o celular é o que eu ia achar agora vai aí o Betoninho vai tu vai fazer aí acabou aí acabou o carro aí dá para pular acabou pega aquela carnal berra ali Daniela aí é o próximo aí ó vai ele é bem maneirinho carlinho vai trovão é tua vez pega carnal berra aí vai eu tô segurando a câmera né meu filho pega carnal berra aí ó eu tenho certeza que eu vou cair aí mano não cai não cai aí viado tá na albeira que é pesado dá não é dá não cai aqui é sério velho vai bota o pé ali é raso velho é homem vai Matheus vai Matheus bota logo o pé aí vai Matheus é um rali pessoal essa zoada aí é um rali que tá tendo aqui na estrelha próxima eu vou tomar cabreiro viu aí carlinho tá puando vai você te dando carlinho bora bora aqui pelo outro lado eu vi a chatelagem você tá obrigado que eu não sei pra atravessar vem 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 anda pra atravessar o riacho agora anda sensacional esse melotodinho mano no которых é isso bora bora aí aí bora da teus people aí mano bora eu pego minha chinela aí тр place aí level estou sem chinela é bora continuar agravação aqui né pessoal a restrição a restrição e Penss alface cpc se pé de castanhola aqui o h intake e aí bora e aí bora e aí pula, e aí pula bora sessão ele estava pensando em alguma alternativa será que o cachorro é mole desse jeito mas é fundo pra ele o cachorro sabe nadar ah sessão ele estava com preguiça de se molhar ele o bicho já estava passando o parceiro chamou por aqui é mais perto sessão bora 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 sessão o que está passando tem um manco dessa via agora manda a sessão equícitos de mato atlântico tá viu É esse pé de coqueira ali, de palmeira ali, que é nativo da Mata Atlântica Mas nós temos que gravar as partes da canal Ai, eu tô com o pé todo sujo aqui Tá pra sentar de noite, né, porque gravar um carnal beiral que ainda restou por aqui, ó Tem que fazer um esforço, pessoal, aqui Como é que eu vou passar com essa câmera aqui É uma área difícil de acesso É uma área nativa, né, que o ser humano ainda não mexeu Tô indo na frente, tô quebrando a calharava Esse carnal beiral nativo ali, pessoal E aí tem rastro deles aqui, ó, que eles faziam Aí a cozinha de fazer esses objetos, né Acho que era um tipo de objeto que eles faziam pra levar as frutas, né Pera, cesta, essas coisas, caça Eles usavam muito essas esponjas aqui também, pra tomar banho, eles, ó Essa esponja aí é muito nativa, né, nesse território aqui E é muito tradicional aqui, Guilherme, terceiro vídeo que nós mostramos Tá aqui, ó Pera aí, ó, carnal beira, nossos arbustinhos Cadê o jordão? Tá passando Tá passando, viu aquilo, hein, ó Tá passando Aí, ó Dá um giro de trazer esse assento aqui O legal daqui, pessoal, é que a mata, ela muda bruscamente É, mano Camisinha aqui, raio, dá aonde, hein, doido? Cheguei aqui, né Meu irmão é moto demais nesse rally aí Olha, é paraíso, ó Paraíso Que pé bonito é esse verde, ó É o pé de morta-fome, né Aí, por causa das primeiras chuvas do ano Os pés começam a pegar essa coloração nas folhas Bem verdinho, mostra lá, pessoal Pé de morta-fome aqui, ó Muito tradicional também nessa região aqui que nós frequenta Porque essa massinha branca aqui é uma maravilha, pessoal Bem docinho Hummm Como é bom Tá bem verdinho, né Bora seguir em frente ali, ó Cadê o Jardel? Vem Vai O parceiro tá fumando Quanto escondido Tá se escondendo aí um do outro Ixi, o que é isso ali? O que é? Ixi, apareceu um cachorro Cara apareceu de repente com cachorro Olha aí, meu pé todinho de lama Nourmand Tá, pessoal, olha aí, ó Tá fechado aqui, viu, pessoal Seguindo aqui nas trilhas Área de preservação ambiental Aqui é essa parte de Carnalbeira A única que dá restou por aqui Porque o resto foi loteado Mas essa área aqui, ela é protegida Pode ser desmatada ou não É, espero que continue por aqui, ó Aqui é uma área mais descampada Viu, Matheus, né Mas porque aqui, mano Não mora ninguém perto, não É, mas Bora focar só no nosso vídeo aqui, né Que é melhor Que é esse pé de Carnalbeira lá É, tá embaçado aqui, ó Mata fechado Tem que comprar uma calça melhor Pra se proteger, gente Vim só de short pra cá Tá meio embaçado Cachorro ali que tá comendo o que, Jardel? Aí, o cachorro Aí, ó Tá comendo o animal ali, o cachorro Que ele achou Mas tem que ir Pé de castanhola, outro pé de castanhola Tem centenário que tem ali Já já lá nele Conseguiu acesso até lá Você não vai? É, nós temos que ir Vai, Matheus Tá, é, mano Carro na albeira Carro na albeira Quarta aí Só isso, pai Tem que ir A média é difícil Ah, é, mano Aí depois o cara é difícil Dá-me chinelo aí, vai, Matheus Dá pra mim calçar Minha chinelo, vai E aí, cara, eu vou lá Justificar Pra gravar o próximo sábado, né Próximo sábado Aí se afastar do meu trabalho Vixi Isso aqui, ó A gente chama de frieira Olha aí, Daniel Também dá frieira aqui, ó Aqui a gente chama de frieira Aqui, ó É um tipo de fungo Que a gente chama de frieira Aqui tanto pode ser de formiga, né Como de jibóia Buraco de jibóia Olha aí, ó Deixa eu pensar que eu tinha visto Era um ali, mano É fácil, mano O rei da serpente procura Cobre assim, né Quer filmar, né A gente chama de frieira Olha aí, tá cheio de formiga aqui, né Não tem, meu filho Eu não corri não, minha Calma, esse é a arma, mano É, mas você só Você vai vendo o boi Só espera pra dar uma mordida Não mordi o jibóia Porque o dente vem grande, não, mano Não tem veneno, não Tem, mas eu prefiro Olha a mordida com cobra verde Vem, que isso faz sonho Doi menos Eu lejei só de cobra coral mesmo até agora Coral não Coral não, da cobra d'água, viagem Ah, cobra d'água é cobra falsa Eu não levei, né Cobra, deu umas duas vezes Dessas cobras aí Segui aqui na trilha, né Dois, Daniel Dois, né Dois ventinhos em raio bem fininhos É, mas eu consigo pisar suas espinhas, né É, pronto Antigo pulsa Calapulsa aí, ó Antigo calapulsa, Carlinhos Vamos embora Aproveitar aqui, ó Aproveitar Olha aqui esse carnal beiral aqui, ó 360 graus aqui no carnal beiral É a típica do Nordeste aqui, ó Calapulsa Ai xa, nós xa pro gas放 Chocolat Calapulsa Massual Calapulsa Ai xa pro gas alies Ai xa pra mim ai Há que você, ó Calapulsa e aí galera mandar um alô aí ó para o Michel Michel foi para o interior gravar um vídeo lá mandar para o canal aí não pode vir hoje eu acho que acharam um cacho de azeitona grande ali onde é aqui também uma área que não mexeram ainda é uma área nativa e não tem intervenção humana eu acho que tem viu eu tenho que atravessar de novo velho é para nós ter ido lá para outro lado mano é para nós ter ido lá para outro lado mas agora aí uma lama zona monstruosa aqui a brisona aqui ó toda seca morreu de estrada aí e agora eu sei que eu faço logo e ver o bicho aí do beijado zoado aí pássaros isso aí aí mano só aqueles pássaros lá de filme né embaçado viu menino aqui não tem como mais seguir em frente não porque tem um pântano ali na frente eu vou arrudear assim hein Galinho jogar nós ter ido lá para outro lado bom arrudear lá para outro lado vai para a rua vai para a rua então nós vamos pela rua aqui grava a parte lá da frente mas lá também está alagado e Galinho também tem um velho que passou de oito guarda segue aí mostra o caminho aí e continuando aqui na área o que é não tem nada preso não muita zona aí aí grava a gente de baixo aqui ó peraí que aí sei o que no calapô sei o que no calapô cruelto um mocego ó doido olha aí ó mocego ó porra de não xí compadinha entrar aqui é macabro viu entra mano entra bora vai entrar bora 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 tem um mocego não vai então vai vai eita olha cavernas vixi aí os mocegos é um macaco doido ó olha isso aí ali ó cadê cadê os macacos tu viu correr ó é rapaz isso é um sonhinho uma espécie de macaco daqui do nordeste oi cara são malianos ninguém sou eu tá porra de alvo ó velho entra aí daí ó pra tu ver esse negócio aqui ó tem que fazer aqui pra você tem que fazer aqui pra você tem que fazer aqui pra você eita pra outro mundo é aqui né aí ó tamanho do cupim ó tem o que no calapô tem o que no calapô do que tem o que tem o que tem o que tá que continue aqui ó o córrego aqui ó do riacho Eu tô quando cagassei Ele tá cacacei, tá cacacei E agora É doido, é natureza pura aqui, minha É hora de preservação ambiental Já estamos fechando a área todinha já, viu Tem que montar, meu filho Tem que viajar, meu filho Próximo mês, vamos lá passar, meu filho Bora, bora, bora Para entrar nessa cavernazinha aqui Para ver, né Perigoso até cobra, mas Vamos lá, né É, aqui tá aberto Não sei o que no calabouço Isso aí, o que no calabouço Ah, aqui tem várias mortas aqui O trovão tá com medo O trovão Tá nas moitas Tem coisa, né O que ele pegar era uma, mano E aí, ó, todo mundo em silêncio Escutaram, não, vocês Oh, meu Deus Toma Eita, que tá só mais pra gravar também um reto Gravando a volta aqui agora, pessoal Final de mais um vídeo Continuando aqui na trilha Continuando aqui na trilha Volta pra casa Como é, Matheus? Vamos voltar pela outra trilha, né Aqui já é outra trilha diferente Tô batando em merda aí Tô batando em merda aí, ó É, o trovão aí é meio por fora, viu menino Dessas coisas Pra mim, nós já tava beijando Que tal de casa, ó É, 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 é Tô batando em merda E aí, ó, tá? Tô batando em merda